Música Música Ah! Caralho! Caralho! Uuuuh! Ah! 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 Caralho! Caralho! Que festa bonita! Ah! Ah! Esse bagulho ainda mesmo, mano! Ah! Meu Deus! Porra, é alta, hein? É alta! Nossa, a gente tá na altura do helicóptero! Puta que pariu! Pausa pra visão! A gente tá na altura do helicóptero, mãe! Na altura do helicóptero! A gente tá na altura do helicóptero! Tô tremendo! Meu Deus! Não é bom, vai! Porra! Caralho! Muito bom! Que alívio! Tô vivo! Meu Deus! Põe o helicóptero pra mim, porra! Pés para cima! Põe o helicóptero pra mim! Põe o helicóptero pra mim! Põe o helicóptero pra mim! Que alívio que é por pra mim?! Põe o helicóptero pra mim!